E aí, galerinha, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo aqui, eu e meu assistente aqui, João Vitor. Boa tarde. Beleza? Dá um joia lá para a galera. Então, pessoal, a gente está tentando improvisar aí o máximo que a gente puder, né? Para que o tipo de treino que a gente está conseguindo passar, ele fique mais próximo de cada um, mais próximo de cada realidade. Eu sei que às vezes nem todos os nossos jogadores ou jogadoras possam ter um material mais adequado, né? Mas a gente vai improvisando aqui, ó. Eu tenho garrafas pet, poderia ser substituídas por tênis, né? Lá eu tenho tênis, ali eu tenho uma lixeira, tá? Uma bola que é bom, né? Todo mundo tem uma bola, é legal. Eu tenho tênis, ó, dos dois lados e dá para a gente fazer um treininho aí bem legal aí, tá? Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis obstáculos, tá? Hoje a gente vai fazer um treino voltado para pedalada, sabe? Soltar a bola, né? Essa pedalada, soltando a bola, fazendo a passagem, não simplesmente soltando a bola e ficando parado, né? Tá? É um treino de, assim, de, que possa trazer bastante exercício para vocês, tá bom? Tá? Um pouco de dinâmica, tá legal? Para que vocês não fiquem parados, ok? Carinha, vamos começar o aquecimento, tá? Os nossos obstáculos, ok? Tá bom? Olha o frente e costas agora, bem curtinho, tá? A coordenação. Um sub-zague, forçando, forçando o forno. Forçando o forno, olha lá, eu vou fazer de costas agora, olha lá. Vem de costas, ó, um. Eu vou entrar com a perna direita, o João vai entrar com a perna esquerda, tá? O lado determinante aqui, com seis obstáculos, vai ser a soltura de bola. Quando você solta a bola, a perna que você sair aqui primeiro vai ser a perna determinante no passe, tá ligado? E esse passe a gente sempre vai fazer ele para as laterais e fazendo a passagem para receber, ok? Fica assim, ó. Eu entrei para a direita, eu soltei o passe aqui, tá? E sempre passo, passo a passagem para o outro lado. Entrou para a esquerda. Vamos lá, vamos corrigir. Vamos corrigir. Vamos corrigir, olha lá. Vou entrar com a esquerda. Passe, com a esquerda. Vem com a direita, passe com a direita. Aí, boa. Agora é para valer. Passe e passagem. Faz uma passagem simples. Nunca faz o passe e fique parado, ok? Passe e movimentação. Entrei com a esquerda. Passe e passei. Beleza? Entrei com a direita. Passe. E passou, fez a passagem. Legal? Mais uma vez. Olha lá. Agora eu entro com a direita. E já saí. Agora eu entro para a esquerda. E bateu para a direita. Ele entrou para a esquerda e bateu para a direita. Valeu, galera. Agora, pedalou parado. Saiu com toque na bola. Faz o passe e faz a passagem. Depois a gente vai fazer em movimento. Pedalada em movimento, ok? Beleza? Mais ou menos assim. Saiu. Fiz o passe e já fiz a passagem. Ok? Olha a passagem. E agora com o movimento. Isso aí. Isso aí. Beleza? Valeu. Então, galerinha. São pequenos exercícios, mas de fato é melhor fazer do que ficar parado de tudo. Porque, como eu coloquei no início, isso traz um pouquinho mais de movimentação para vocês, um pouquinho mais de dinâmica e essa interação com a bola que é muito importante. Ah, mas o professor está fazendo no espaço de graminha lá de campinho. Eu não tenho aqui em casa. Galera, está aí um desafio para vocês. Quando o professor passa treininho reduzido, é para vocês também praticarem no espaço bem reduzido. Se vocês conseguem fazer isso no espaço cada vez mais, o espaço físico cada vez menor, com certeza vocês vão deslanchar quando o espaço estiver grande, tá? Então, por isso que é muito importante, tá? Eu simplesmente fiz aqui do lado de fora. Eu poderia estar fazendo na área ali de casa. Mas por quê? Para ter uma melhor visualização. Para vocês visualizarem melhor. Mas só que, quanto menor o espaço físico para vocês, isso vai ser gratificante. Vocês vão ter um melhor aproveitamento depois. Ok? Valeu? Obrigado e até mais. Tchau.